Meus amigos, o Angelo Duque respondeu a Ana Paula Valadão e ele não pegou leve e expôs algumas coisas um tanto delicadas, que envolvem até mesmo possessão. Nós vamos abordar sobre isso neste vídeo. Dá um like, ajuda a gente com o teu like e se você ainda não é inscrito, vem para a família, se inscreve no canal para você ficar por dentro de assuntos e temas que podem ser do teu interesse. E no finalzinho deste vídeo, só para você que está precisando subir a sua renda, tem aquela oportunidade muito especial te esperando e nesse contexto de crise no qual nós estamos. E o que você precisa é de um celular simples como esse, com conexão na internet. E lógico, vai ter que aprender a usar esse celular corretamente. E você não tem noção do quanto isso pode impactar a sua vida financeira. Fica até o final, que eu vou dar detalhes de como funciona. Bora lá. Bem gente, parece que a Ana Paula arrumou sarna para se coçar. Isso ao criticar o Angelo Duque em relação a algumas experiências vividas no ministério dele na época em que ela foi convidada para cantar lá. E ela fez alusão a alguns episódios, algumas situações um tanto polêmicas. O evangelista que passou por aqui, nessa mesma conferência, ele orou por todos esses lencinhos. E se você quiser ser curado, é só você comprar um lencinho, vou falar um valor aqui, não lembro, por 100 reais, que você leva esse lencinho que vai curar a pessoa que está doente lá na sua casa. Eu fico sempre tentando ver o melhor nas pessoas, tá? Eu falei assim, ai meu Deus do céu, me deu um frio, né? Falei, ai meu Deus do céu. Não, é, tá bom, né? Na Bíblia, né? Os lenços do avô do Paulo já, vou ceter. Aí eu, não, mas ele não vendia lencinho, não, não. Isso não está certo. Todas as pessoas receberam a toalha. Quem tinha e quem não tinha. Todas. E o Angelo Duque, por sua vez, emitiu uma extensa resposta que iremos condensar aqui, referente à venda dos lencinhos. Ele nega, ele diz que se trataram de ofertas, e que muitas pessoas que não tinham dinheiro e queriam obter o lencinho, saíram com ele no fim da reunião. Eu vou dizer a verdade, não acompanho o ministério do Angelo Duque, porque eu sei que ele segue aquela mesma linha da Igreja Mundial, da Igreja Universal, mas me parece ser uma igreja mais pentecostal do que essas, e também mais aberta a receber pessoas de outras denominações, como foi no caso da Ana Paula. Só que ele tocou em um ponto frágil, não só da Ana Paula, mas de todo cantor e pregador que cobra, que estipula um valor para exercer o seu ministério. E no caso da Ana Paula, um alto valor, por sinal. Um valor nada acessível. E até o Angelo, ele desmente a Ana Paula, quando ela diz assim na entrevista, bem, eu orei a Deus para ver se eu deveria ir lá. Eu orei a Deus referente a isso. O problema que o Angelo mostra é que o que houve não foi bem, não foi só uma oração, mas principalmente uma negociação. E ele expôs os valores. E eu pedi para que você viesse. Aí foi passado para a sua assessora. E não teve oração. Fala assim do Eves, eu vou orar. Eu vou orar. Para ver se Deus confirma. Para ver se Deus confirma. Para mim ir. Para eu ir. Não, não teve. É mentira, senhora. Está aqui, ó. Eu não vou expor os demais. Mas está aqui, ó. Mostra isso aqui, por favor. Aqui está o... Não teve oração. Eu vou, mas é tanto. E tem que depositar antes. Mostra aqui o reggae. Tem que demonstrar. Não teve oração. Teve cachê. Você foi o que tinha que pegar no reggae. Eu não sei se você pegou. Aí está aí, ó. O pastor, né? O paladão e a banda. O cachê. Né? Tinha que pagar 51 mil. Né? Está aí. Ok? Ela não veio de graça. Eu pedi para que a senhora viesse. Cantar por amor. Não. Fora isso. A logística. Eram os carros que eles queriam. Certo? 63 mil reais. O valor acima está incluindo os índices. Do cachê. Que, na verdade, foi só um dia que a gente trouxe ela. Uma van. Um carro popular. É isso, não? Não, não. Executivo. Ah, um carro executivo. Hospedagem. Para cinco pessoas. A diária e alimentação. E fora isso, a minha comissão. E fora isso, a igreja precisa emitir sete passagens aéreas. Saindo do Rio de Janeiro. Cidade. Então, o senhor está mentindo. Deixa eu mostrar para a sua pessoa aqui, ó. Que está aqui no Instagram. E antes de mostrar aqui a parte da possessão, que é a mais pesada, eu quero deixar bem claro que eu já abordei também em outros vídeos. Eu sou totalmente contra. Um cantor ou um pregador estipular um alto valor, um cachê, para exercer o ministério que Deus lhe deu. Eu acho que o verdadeiro ministro do evangelho tem que estar apto a viver pela fé e, acima de tudo, a fazer a obra por amor. Esperando o galardão que vem de Deus, que é o mais importante. E, ao mesmo tempo, eu reconheço a necessidade desses obreiros que vivem na obra de receber uma oferta e, se a igreja tiver condições, uma oferta generosa e, também, de ter as suas despesas básicas atendidas de transporte, de hospedagem, etc. E, no caso da Ana Paula Valadão, se, por exemplo, ela recebesse uma oferta voluntária de R$ 60 mil, tudo bem. Agora, estipular um valor e um valor, diga-se de passagem, altíssimo para cantar em um evento. Aí, tem gente que diz assim, não, mas os cantores seculares também cobram, gente. Você quer comparar um cantor secular que vai lá para entreter as pessoas com alguém que está exercendo uma chamada de Deus, que está exercendo um ministério dado por Deus, é totalmente diferente. Então, assim, que deve receber uma oferta, com certeza, e, por mim, eu tendo condições, eu dirigindo uma igreja, seria uma oferta generosa. Agora, estipular é aí que está o problema. E o Angelo Duque, após expor essas coisas, também expôs algo, e isso em cima de um relato da própria Ana Paula. E aqui entra a parte mais delicada, a parte da possessão. Dá uma olhada para comentarmos na sequência. Ela fala que uma força poderosa tomou ela. Se essa força poderosa fosse Deus, eu não precisava ir no quarto orar para Deus tirar aquilo de mim. Para repreender. É essa parte. Antes dela falar, porque essa parte eu entendo. De louvar eu nem sei. Eu não sei louvar. E eu quero que desafie. O Modéstia Apago já preguei em todos os ministérios, exceto a Adventista do Sétimo Dia e na congregação. Todos os ministérios. E fui o único homem de barba subindo sem ter nada da Assembleia de Deus para pregar. Na família Câmara, que eu respeito muito. E eu poderia citar a lista de todos os cantores que a gente pegou aqui. Só não vou citar, porque o senhor desfez, não são. Mas eu vou mostrar. Um coração parado. Agora o pastor que está aqui é o pastor Diego. O senhor chegou aqui na igreja. O senhor chegou alguma vez na sua vida ou aqui, algum lugar, a manifestar com o demônio? Mas o apóstolo, Deus abençoe. Pastor do resto, todo o povo de Deus que nos acompanha. Se o senhor me aposta por diversas vezes, Na verdade, quando eu cheguei na plenitude, Eu manifestava, eu tinha vício. Eu servia aos demônios por muitos anos. Fazia altares aos demônios. E se o senhor, eu manifestava, era possesso de demônios. Quando o senhor caía com o demônio, Siga sincero. Às vezes o senhor tentava voltar. O senhor sentia numa situação possessiva, Uma coisa que tomava o teu corpo. Eu sei que eu li com libertação há anos, Mas o senhor não consegue sair nisso? Eu não consigo, eu não tinha domínio, Eu não tinha domínio do meu corpo. Algumas coisas eu lembrava, sim, eu via, Porém, eu não tinha domínio do que eu estava fazendo, Eu não conseguia dominar uma força maior De que o que era a que eu tinha, apóstolo. E ela, dando o exemplo, Da sua vida, Querendo ajudar, Ela contou uma experiência como psicólogo. E eu vou te falar uma coisa pra senhora. Por isso que eu fiz essa live. Primeiro, pra lhe responder. Ninguém da parte da Karina Bach Ligou pra perguntar. Na verdade, eu nunca vi Falarem, Taca pedra, Numa árvore que não tem manga. As pessoas querem audiência, Querem bope, Mas eu quero reiterar A árvore da libertação. Até porque pra fazer justiça, As duas partes tem que ser ouvido. Ela conta. Eu vou contar a experiência dela E vou falar pra vocês sobre libertação. Solta. Ela falando. Vai lá. Vai finalizar. Totalmente transtornada. E chorando. E com raiva. Mas foi sexta-a-moite. Quando a gente acordou, Eu e o Gustavo, Eu acordei chorando. Parecia uma bica. Eu não conseguia parar de chorar. E aí, chorei, 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 chorei por horas, Ismael. Até que chegou um momento Que eu deitei de novo em posição fetal E me deu mel. E do lado de fora, Eu ouvia barulho, Eu ouvia o que estava acontecendo. Mas eu estava presa dentro do meu corpo. E eu não conseguia mandar no meu corpo. E o Gustavo, Que estava lá todo o tempo me apoiando, Ele ficou tão desesperado Que ele achou que ele ia me perder. Que ele desceu pro escritório Onde ele tinha o cantinho de oração. E ele, clamando, 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 Eu ouvia de loja. E eu... Você vai ter que voltar onde estava. Só para dar pausa, eu não... Se fosse Deus, o seu esposo, o Gustavo, Não ia precisar descer pra orar. Exatamente. Não ia precisar. E se Deus está tomando a tua vida do Éviso, Eu não vou subir no quarto lá e dizer Deus, tira isso do Éviso. Ô, Espírito Santo, toma ele. Então se prova que não é Deus. Você vai ter que voltar no início, né? Agora o do Éviso... Ela mesmo diz, é uma coisa... Quando você manifestava, era assim também? Com o demônio? Dessa forma eu aposto. Você queria sair? Queria sair, não conseguia. Tanto que eu cheguei à fase da minha vida, Que eu sentia os demônios sugar o meu sangue, Eu flutuar da cama, E meu irmão dizer, Você está louco, não está acontecendo isso? E eu chorava muito, Depois que aquela... Aquele tempo passava, E meu irmão dizia, Eu não presenciei. Mas ali eu estava preso, Eu não tinha força para me libertar daquilo que eu... E assim, gente, isso é uma questão delicada, Porque possessão é diferente de uma influência maligna. E vem o questionamento, Um servo de Deus pode ser influenciado pelo diabo? Claro que sim. Especialmente se der brechas. Davi, a Bíblia diz que Satanás incitou Davi a contar o povo. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi contou o povo sobre uma influência de Satanás, E por conta disso, Veio um severo castigo sobre Jerusalém, E muitas pessoas foram punidas e morreram, Por conta do pecado dele que recaiu sobre o povo. Então, é claro que um cristão, Um servo de Deus, Especialmente, como eu disse, Se der brechas, Pode sim ser influenciado de alguma forma pelo maligno. Agora, a possessão demoníaca é uma outra questão. A possessão envolve um certo controle do diabo na vida da pessoa. E a possessão eu vejo que não se aplica em casos de servo de Deus. Uma vez que o Espírito Santo está habitando ali. A menos que essa pessoa dê espaço na sua vida, Ou, na verdade, a menos que essa pessoa tire o espaço do Espírito Santo na sua vida, O Espírito Santo se retire, E aí, nesse caso, o diabo pode entrar e exercer um controle, Um certo controle na vida dessa pessoa. Que, a meu ver, isso não se aplica a Ana Paula Valadão, Que eu vejo ela como uma serva de Deus. Apesar de discordar de opiniões, de posicionamentos, De ter até uma mentalidade cristã um pouco distinta, né? Mas não vejo que isso se aplica a ela. Bem, essa é a minha opinião. Essa resposta de D. Genoduc foi dada ontem, Repercutiu aí em diversos canais. E está aqui o nosso parecer sobre isso. E agora é a sua vez. Deixa a tua opinião registrada nos comentários. O que você pensa sobre isso? Muito obrigado pela sua participação aqui, A sua visualização. Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E conforme eu disse no comecinho desse vídeo, Só pra você, Que está precisando subir a sua renda, E está disposto a melhorar a sua vida financeira de verdade. A sua hora chegou. Eu quero te apresentar uma oportunidade muito especial, E nesse contexto de crise no qual nós estamos. Onde quando a oportunidade é boa, A gente precisa abraçar. Oportunidade de você ganhar dinheiro na internet. Isso aqui não tem nada a ver com jogo, Com aposta, com nada disso. É de forma honesta e de forma segura. E o que você vai precisar é de um celular simples como esse, Com conexão na internet. E lógico, tem que aprender a usar esse celular corretamente. E eu quero que você aprenda com um especialista. E Tom Dimas é um especialista qualificado pra isso. Um especialista em ganhar dinheiro na internet, De forma honesta e com resultados surpreendentes. Olha o que ele tem a te dizer e a te mostrar. Nesse caso, como você tá vendo, A Mari, ela fez mais de 2.700 reais trabalhando em casa. E ela me mandou essa mensagem me agradecendo. Aqui no caso, o Gustavo, Ele conseguiu sacar o dinheiro que ele ganhou através da internet, E também me mandou essa mensagem me agradecendo. Já a Paola, Ela pegou o dinheiro que ela ganhou, Foi no supermercado e fez uma compra recheada pra casa dela. Isso aqui é uma bênção. E você, que acompanha o canal do meu grande amigo e irmão Dionísio, Se você tem um celular conectado com a internet, Você pode ganhar nessa semana uma renda extra de 500 a 800 reais. E eu sei que esse dinheiro poderia te ajudar. E se você tiver interesse em saber como funciona, É só você clicar no primeiro link do comentário fixado, Me chamar no meu WhatsApp, Que eu vou te mostrar o melhor caminho pra você começar hoje mesmo. E você pode ficar em paz, Porque não é apostas, Não é nada que vá prejudicar você. É uma oportunidade de trabalho honesta. Me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar, E vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito de 4 aulas. Tamo junto e te espero no meu WhatsApp.